No vídeo de hoje eu vou falar sobre o autoteste antígeno Covid-19 que acabou de chegar na drogaria Sajim. Ele é um teste rápido realizado pelo próprio indivíduo adulto. Indivíduos menores de 14 anos devem realizar o teste com a supervisão ou auxílio de um adulto. O produto possui um swab de coleta, um cartão teste e um tubo de extração com solução tampão. E para realizar o teste é muito simples, presta muita atenção nas informações a seguir. Realize o teste em ambiente arejado e distante de outras pessoas. Não esqueça de lavar bem as mãos antes de começar a realizar o teste. Agora introduza a parte felpuda do swab por aproximadamente 2,5 cm até que o swab encontre uma resistência e gire por 10 vezes. Daí então mergulhe o swab no tubo plástico de modo que o líquido envolva a parte felpuda do swab e gire o swab dentro do tubo por no mínimo 10 vezes. Durante a retirada do swab de dentro do tubo plástico deve-se pressionar as laterais do tubo. Agora feche o tubo plástico e goteje 4 gotinhas no líquido no orifício do cartão teste. Aguarde por 15 minutos e leia o resultado do teste. Preste agora muita atenção na interpretação do resultado. O resultado é negativo quando é formada a linha vermelha na região C. O resultado é positivo quando é formada a linha vermelha na região T e C. Quando não é formada a linha vermelha na região C durante o tempo de teste, o resultado é inválido e deve ser refeito. Indivíduos com baixa carga viral podem levar a formação de uma linha vermelha na região T bem clarinha, de cor bem clara, bem fraquinha. Nesse sentido, o resultado é considerado positivo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para toda a nossa população. Drogaria Sagi, a nossa missão é cuidar de você. E aí